Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da Coreia do Norte, onde parece que está havendo um outro episódio de fome. Simplesmente não tem comida para os norte-coreanos, né? O governo da Coreia do Norte deu um jeito de diminuir ainda mais a ração que as pessoas recebem. Muita gente passando fome, muita gente fugindo para a Coreia do Sul por conta disso. Só que isso não é novidade. Isso daí já está acontecendo há muito tempo por lá. A novidade é que agora a gente tem um questionário que foi aplicado pelo pessoal da Coreia do Sul ao pessoal que está fugindo e dá para ter uma ideia do tamanho do estrago econômico que está acontecendo na Coreia do Norte. Vamos entender isso daqui? Essa notícia foi sugerida por Roberto Grande, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Coreia do Norte reduz distribuição de alimentos, dizem os desertores. desertores são aqueles norte-coreanos que conseguem fugir, seja para a China, seja para a Coreia do Sul. E justamente agora a Coreia do Sul resolveu fazer uma triagem. Não agora, tá? Isso na verdade começou em 2013. Então agora eles lançaram o primeiro relatório abrangendo o período entre 2013 e 2022. Porque o que está acontecendo agora? Estão aumentando muito os desertores da Coreia do Norte. Aumentou em muito o número de pessoas fugindo da Coreia do Norte. Os motivos são os mesmos, principalmente a fome, né? Lá na Coreia do Norte, em tese, é comunismo. Ou seja, você não escolhe onde você vai trabalhar, não escolhe o salário, não escolhe nada. O governo determina para onde você vai e quanto você vai receber. Além disso, você não recebe necessariamente dinheiro, tá? Você trabalha lá na Coreia do Norte e recebe, por exemplo, uma reação de alimento em torno de 380 a 300 gramas por dia. Isso é tudo que você tem para comer e é o seu salário. Você trabalha o mês todo e recebe isso daí por dia, que é o que tem que dar para você comer por pessoa na sua casa, né? Repara, isso daqui é pouco em qualquer lugar do mundo. A minha dieta é mais do que isso daqui. Então, no final das contas, isso daqui acabou de cair de 380 para 300, ou seja, num nível ainda mais crítico do que já vinha acontecendo, né? E veja, a Coreia do Norte, essa não é a primeira vez que passa fome o pessoal da Coreia do Norte. Por que que isso acontece? Isso acontece desde, na verdade, da Revolução Comunista que teve, como várias outras revoluções comunistas, a ideia idiota de que Ah não, a terra tem que ser para todos, vamos fazer uma reforma agrária, vamos tirar os grandes fazendeiros aqui da Coreia do Norte que sabem plantar, que sabem colher, que sabem fazer o agronegócio. Vamos tirar as terras dele e dar para o pessoal que é do partido, o pessoal que já era comunista. Eram principalmente os militares e os comunistas que ganharam as terras na Coreia do Norte. O pessoal acha que você cultivar a terra que não tem conhecimento, não tem que saber fazer aquilo, não. Ah não, vamos dar a terra. Se tem a terra, eles conseguem fazer. Aprende lá no YouTube, na época nem tinha YouTube, né? Mas aprende com manual como cultivar a terra e pronto, né? Só que não é assim que funciona. Você tem conhecimento para plantar a terra, para saber quando a coisa está boa, quando dá uma doença, o que você tem que fazer em cada caso. Os fazendeiros, os antigos fazendeiros da Coreia do Norte, foram considerados todos eles latifundiários, todos eles burgueses. E os que não foram executados foram destinados a tarefas mais pobres, coisas que não tinham nenhuma serventia. Ou seja, a idiotice do comunismo, a ideia do planejamento central, vamos fazer justiça usando as armas que a gente tem aqui. Então o governo central, que tem a melhor das intenções, vai fazer tudo funcionar. Resultado final, né? O que vocês podem imaginar. Desde logo depois da Revolução Comunista, lá na Coreia do Norte, falta comida na Coreia do Norte. Nunca conseguiram superar isso daí. Depois do primeiro erro, eles tentaram corrigir, voltaram algumas pessoas como consultores para saber como fazer com a terra e coisa e tal. Mas a verdade é que nunca a coisa foi resolvida totalmente, né? Aí o pessoal fala que não que tem problemas de clima, que tem problemas de tempestades e alagamentos e coisa e tal, mas isso tem em tudo quanto é lugar no mundo. Em todo mundo, a agricultura é uma atividade de risco, é uma atividade que tem anos que você planta, cuida da terra, aduba, planta e coisa e tal. Antes de colher, dá uma tempestade e coisa e tal, você perde tudo. O que acontece, normalmente faz parte do negócio, né? Na Coreia do Norte, como o pessoal não tem essa capacidade, não sabe fazer a coisa direita, acaba dando essa porcaria aí. Então, sempre teve fome na Coreia do Norte. Agora, tá piorando a coisa. Aí você fala, poxa, caramba, como é que pode, né? A Coreia do Norte tá desenvolvendo bombas nucleares, mísseis e coisa e tal, ao invés de investir na própria população, né? Eu acho isso sim, eu acho um absurdo isso. É outro motivo que eu falo também que aqui no Brasil é um absurdo ter gente que acha que tem que fazer submarino nuclear, bomba atômica e coisa e tal. Caramba, o Brasil é um país pacífico, a gente não tem problema com ninguém, não tem conflito com ninguém. Pra que investir nesse negócio, né? Ok, você tem a capacidade, eu acho legal, mas pra que investir nisso? Muito melhor investir em infraestrutura, estrada, linha férrea. Isso daí dá muito mais resultado pro Brasil do que qualquer outra coisa, né? Até mesmo se a gente entrar de fato numa guerra, porque entrar numa guerra, em última análise, um dos fatores mais importantes é a economia do país continuar funcionando. A gente tendo ferrovias, tendo estradas, tendo infraestrutura bem feita, é muito melhor pra economia brasileira do que bomba atômica ou submarino ou coisa que vale, mesmo no caso de uma guerra. Enfim, o que que tá acontecendo aqui, né? Então, esse foi o nível mais baixo que já foi marcado pro período, segundo a ONU, e ainda seria pior do que isso se não recebesse ajuda internacional. Repara, hoje a Coreia do Norte adora falar de bomba, nuclear, míssel e coisa e tal, e recebe ajuda humanitária da ONU, meu amigo. Pode isso. Eu acho que deviam cortar essa ajuda humanitária, né? Ou pelo menos condicionar a parar de investir em bomba atômica e coisa e tal pra dar ajuda humanitária. Como é que dá ajuda humanitária pra um país que tá desenvolvendo bomba atômica? Tá sobrando dinheiro aí, só pode, né? Enfim, então a Coreia do Sul está fazendo esse censo, né? E apontou que 72% dos desertores que chegaram à Coreia do Sul, entre 2016 e 2020, disseram que nunca receberam os alimentos do regime. Então, repara, em tese, as rações que cada pessoa recebe é de 380 a 300 gramas diário, mas adivinha? Tem corrupção, muitas vezes o funcionário público encarregado de distribuir aquilo ali, fica aquilo pra ele. E não distribui nada pras pessoas, né? Olha só, antes de 2000, o número 62%, segundo o Seul, aumentou agora, né? Muitas famílias ingerem poucas proteínas e se alimentam a maior parte do tempo de uma dieta baseada em arroz e kimchi, que é uma preparação de vegetais, né? E cerca da metade dos norte-coreanos disseram que não recebem salários ou alimentos dos seus empregadores. Ou seja, é aquele negócio, é um comunismo, né? Em tese, eles receberiam o salário e o alimento, mas, meu amigo, não tem essa, cara. O comunismo não muda estruturalmente a coisa, continua tendo ricos e pobres do mesmo jeito, né? Por outro lado, quase 94% dos entrevistados afirmaram que poderiam ganhar dinheiro com comércio informal em mercados. Aí, olha só, até no pesadelo socialista da Coreia do Norte, o que salva as pessoas? O livre mercado, o mercado cinza, o mercado negro, o mercado informal, né? Sempre com risco de ser pego pelo governo, porque se for pego pelo governo é proibido, é contra a lei, vai dar cadeia e não sei o que lá. Mas é o que salva as pessoas, é o livre mercado, até numa situação como essa, né? O emprego formal que o cara tem, dentro da estrutura comunista, ele não paga ele. Aí eles falam aqui que tem que subornar o pessoal, os agentes do regime, coisa e tal, volta e meia. Repara como é que funciona. É exatamente assim que a coisa desanda. O regime não funciona, o planejamento central, por mais que seja bem intencionado, é lógico que não é bem intencionado no caso da Coreia do Norte, mas mesmo que fosse, não consegue fazer o planejamento adequado, cria-se um monte de oportunidades de corrupção no meio do caminho, acaba virando uma montanha de corrupção aquela história toda, lá embaixo as pessoas morrem de fome. Se não fosse a ajuda da ONU, as pessoas morreriam em maior número ainda, né? Muito triste isso daqui. Enfim, aqui ó, 41% dos entrevistados disseram que já foram privados de 30% da sua renda pelas autoridades, desde que o Kim Jong-un assumiu o poder no final de 2011, né? Enfim, 54% admitiram que já subornaram funcionários do regime. É lógico. Se você tem uma ditadura, a corrupção é muito mais fácil, né? Quando você tem uma democracia, que você muda os líderes de tempos em tempos, é mais complicado você ser corrupto. Não é que não dê, também dá. Tendo governo tem corrupção. Mas você sempre tem o risco, né? De você fazer a corrupção pra pessoa errada, de querer te atingir pra atingir o líder e coisa e tal. Se é ditadura, não tem isso, meu amigo. Se é ditadura, ninguém... Tá todo mundo do seu lado, tá tudo protegido pra você fazer a corrupção ali, né? Então, realmente, muito triste isso. E o curioso é que isso tá acontecendo exatamente no momento em que a Coreia do Sul... Desculpa, a Coreia do Norte tá decolando a economia dela, porque ela tá vendendo material bélico pra Rússia, né? É um dos poucos países que aceita vender material bélico pra Rússia. Então, parece que a economia lá subiu 300%. Por quê? Porque não tinha economia. Não conseguia vender nada pra ninguém, né? A única coisa que produz é material bélico pro próprio exército. Agora, pelo menos, pode vender pra Rússia. Não sei por quanto tempo, tá? Porque o pessoal da Rússia tem reclamado muito da qualidade do material bélico que vem da Coreia do Norte. É tudo uma porcaria, segundo eles, porque... Adivinha? É tudo cheio de corrupção, né? O pessoal, na hora de produzir as cápsulas lá, faz naquele sentido. Ah, a gente nunca vai entrar em guerra mesmo? Então faz de qualquer jeito aí que não tem problema, né? É o mais esperado, né? Ou seja, olha a tragédia do planejamento centralizado, a tragédia do socialismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.